Oi gente, outro velho é seca, esse cara tá sendo realmente massacrado O prefeitinho lá tá botando pra descartitar nele Mas eu vejo que essa viagra precisa de um variador à altura O prefeito tá gastando um absurdo com a sobrinha Tentando comprar todo mundo, mas o povo não quer mais Aliás, pelo que ele tá fazendo, ele tá muito mais queimado do que fundo de panela de barro É um verdadeiro navio com casco trincado Olha, pedir voto para o candidato do prefeito de Amontada Pedir voto para a candidata vereadora do prefeito de Amontada É a mesma coisa de apanar carvão molhado Já viu carvão molhado subir? Molhado não vai Então é por isso que o povo não quer mais E agora ele, que quer representar a Sabiaguaba na Câmara Nonato em Biriba Boa noite a todos e a todas Inclusive ao jovem deste querido lugar Que é graças, né? Quero, nesse momento Saudar o nosso prefeito Posso dizer, se Deus quiser Doutor Valdir Abistefilho Em nome dos candidatos do Reia Seca Também quero saudar O Bill Clinton Povo de graças Povo do município de Amontada Que aqui se encontra Quero dizer que é o motivo de alegria É o motivo de satisfação Estar aqui pela primeira vez Como candidato a vereador Para representar vocês Na Câmara Municipal de Amontada É com orgulho que tenho o prazer de ser candidato Para interferir a todos vocês na educação Interferir a todos vocês na saúde Que é o maior problema do município de Amontada Como todos os candidatos já falaram Eu, como candidato a vereador Quero dizer a vocês Que irei fazer projeto Que venha a favorecer a todos vocês Meu povo querido de graças Eu sou da localidade de Ibiriba Mas quero dizer Que sou candidato do município de Amontada Eu, ao fazer meus projetos Vai interferir a todos vocês E quero dizer Que no dia 7 de outubro Vote no número 12 Que é o Doutor Valdir O número 12, minha gente É abençoado Porque até Deus Quando escolheu seus discípulos Ele escolheu 12 discípulos Minha gente e meus amigos Me sinto honrado Satisfeito Está próximo a uma decisão do nosso município De vocês Faltando apenas 5 dias Para nós mudar esse quadro Aonde esse quadro é cheio de pessoas Que tem competência Pessoas dedicadas Pessoas sábios Pessoas que sabem administrar A Câmara Municipal de Amontada E quero Não quero me explodir muito Mas quero dar o meu número E quero dizer Que também irei fazer parte Desta administração Segundo se vocês me quiserem Eu quero dizer o meu número É 36456 Para o bem de toda a montada E de vocês O meu muito obrigado Fique com Deus Um abraço bem carinhoso No coração de vocês Povo de graças O meu muito obrigado E até lá Se Deus quiser Valeu Donato Embiriba Uralha Seca Da Sabiaguá Para o futuro vereador